Vamos agora a entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. 2014, ano eleitoral, em que, mais uma vez, o eleitor brasileiro vai decidir o voto em volto por campanhas com forte apelo publicitário, amplamente divulgadas pela mídia. Para falar sobre as perspectivas desse ano eleitoral, recebemos hoje o consultor político e de comunicação Galdêncio Torquato, que é professor titular da Universidade de São Paulo. Obrigada, professor, por mais uma vez estar conosco. Bom, 2013 foi um ano e tanto, um ano pré-eleitoral, com muitos fatos relevantes, que certamente interferem nesse universo político e podem interferir na decisão do eleitor. O senhor destaca alguns deles? Destaco. Em primeiro lugar, eu quero destacar o Mensalão. É evidente que o PT, como sempre o faz, vai tentar desqualificar o tema, mostrando que isso é comum na vida nacional. As oposições, evidentemente, tentarão colocar esse tema em ênfase. Mas aí o PT vai dizer, e o Mensalão Mineiro? Então, os Mensalões, com os três Salões, os três em São Paulo, vão estar na pauta. Destaco esse aspecto. Eu quero também destacar o fato da aliança, da parceria entre a nossa sustentável Marina Silva e o candidato a presidente Eduardo Campos, governador de Pernambuco. Agora, é claro que todos esses aspectos, vamos dizer, de 2013, eles serão, vamos dizer assim, analisados, avaliados, interpretados, à luz dos acontecimentos que ocorrerão em 2014. E aí, Maria Lídia, mais uma vez, eu quero mostrar a importância, o pano de fundo da economia. Quem vai, na verdade, determinar o grau maior de um candidato ou o grau menor de um candidato, é evidentemente a economia ou a pauta econômica. Bom, então agora, pegando alguns desses itens que o senhor destacou. Essa aliança PSB-Rede, ela, quando começou, foi de verdade impactante. Falou-se, nossa, é uma revolução, né? Para o Lula foi um soco no fígado. Foi a primeira manifestação dele, pois ele minimizou. Mas a primeira manifestação foi essa. Mas com o passar do tempo, essa aliança vem se fortalecendo ou, comparando até com o impacto, ela ficou, foi morna? Na verdade, você já colocou aí a minha resposta. Ela vem decrescendo. Na verdade, aquele impacto inicial se arrefece, perde força. E o que nós estamos sentindo é que, evidentemente, hoje o discurso ambientalista até é muito contrário ao discurso eduardista. Eduardo Campos, o governador de Pernambuco, tem uma visão econômica, liberal... Mais prática. Prática, pragmática, que não condiz, evidentemente, com a mentalidade progressista. Mas, na área da sustentabilidade, está a marinha. Então, daí se vê, por exemplo, a reação do ar, o negócio. Nós passamos a perceber que, às vezes, começam os atritos entre os dois. Eduardo Campos tem, realmente, um potencial de crescimento. Na perspectiva de que ele pode, como menos conhecido hoje, pode crescer. Ele é o menos antipatizado, digamos assim, criticado. Ele não está sujeito, assim, não foi sujeito às tempestades que ocorreram em 2013. Portanto... E não tem mensalão no pé dele, né? Também, né? Nem mineiro e nem esse que já foi a julgamento. Não só porque falam muito do PT, mas que envolve políticos de vários partidos da base, né? Imagina o que você está colocando aqui. Veja bem. Um confronto entre um e outro. Entre PT e PSDB. Mensalão e transalão, um paralelo de um e outro. Será que o brasileiro não está saturado, Maria Lídia, com esta polarização? Com este acirramento? Será que o brasileiro não quer ver um perfil novo? Mas o brasileiro também é pragmático. Ser a economia, como o senhor acabou de falar. Oferecer resultados bons. Isso é bom para a candidata à reeleição, a presidente Dilma. Se não acontecer isso, é ruim para ela. Mas então, focando na candidata à reeleição. Ela adquiriu luz própria. Porque quando ela começou, ela era absolutamente dependente da força do Lula. Hoje, Dilma já é independente da figura do Lula para conquistar votos? Ou ela precisa, sim, que ele saia a campo e viaje o país para convencer que ela é tudo de bom? Ela é uma ótima pergunta. Primeiro, é evidente que o Lula é o maior eleitor do país. As pesquisas dizem, de maneira muito clara, que ele tem 10% a 15%, em termos de índices, ele tem 10% a 15%, mais do que a Dilma, na intenção de voto hoje. Então, por si, esse índice já diz que ele é o maior eleitor. É claro que ela ganhou uma certa imagem, um certo perfil. Mas, na minha visão, ela ainda está sob o escudo do Lula, do PT, de uma ação governativa, de um partido. Então, na minha visão, não adquiriu ainda luz própria. Na minha modesta visão. Agora, é claro que, mais uma vez, isso tudo depende do que eu... Na minha velha equação, desculpa, mais uma vez citar a minha equação, que chama-se boba-coca. Bolso, barriga, boba, coração, cabeça. Bolso cheio, geladeira cheia, barriga satisfeita, coração agradecido, cabeça à volta. Se isso acontecer, tranquilo. Agora, os economistas dizem, vem cá, o Brasil estará sob a égide de uma mudança na política econômica norte-americana, que tenderia, vamos dizer, a descontracionar, a limitar a questão do consumo. E aí, muda, e isso vai ter reflexos muito nessa política contra a expansionista monetária americana. E isso vai ter reflexos no Brasil. Portanto, nós não vamos ter mais essa égide do consumo. Bom, aí, mas eu acredito que todos esses problemas, na minha visão, serão empurrados, como se diz no vulgo, com a barriga. Isso só vai acontecer, essa crise só vai acontecer no Brasil em 2015. Na minha visão, o panorama de 2014 terá pequenas maroras, mas não grandes maroras. Eu agradeço muito sua entrevista e vamos todos olhar para 2014. Certamente será um ano de muito assunto. Espero recebê-lo várias vezes. Obrigada, professor. Uma boa noite. Muito obrigado.